E aí pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo, eu me chamo Rodrigo Lucas e hoje a gente vai dar sequência aqui no nosso vídeo sobre Prisma, tá? Bom, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai explorar mais algumas coisas que a gente não fez no vídeo passado, a gente vai criar o nosso controller de posts, tá? E eu quero começar esse vídeo mostrando para vocês uma funcionalidade que eu não mostrei no vídeo passado que deveria ser mostrada, mas tudo bem. Olha só, a coisa é o seguinte, o Prisma ele traz para a gente uma interface onde mostra todos os cadastros que a gente faz entre tabelas, entre dados inseridos nessas tabelas, as tabelas que estão cadastradas no nosso banco e é muito simples para a gente ver isso. Bom, com o terminal já aberto aqui na pasta do Prisma, tá? Eu já deixei aberto aqui, a gente vai digitar o comando seguinte, yarn Prisma Studio. Dessa forma assim, a gente vai digitar isso no teclado e ele vai abrir para a gente uma interface bacana. Olha só, aqui ele já abriu direto, mas eu só vou fechar aqui para você ver, tá? Deixa eu voltar aqui, acho que aqui que volta, não sei. É, exatamente. Aqui ele abre um open a model e ele mostra todos os models que a gente criou, no caso as nossas tabelas lá no banco de dados. A gente tem duas tabelas, a tabela user e a tabela post. Se a gente entrar aqui na tabela user, a gente vai ver que tem os campos que a gente criou, que era o campo Rodrigo e o campo Michael. E aqui tem até uns testes que eu fiz com alguns posts, tá vendo? Ele deixou todos os posts aqui, ó, alinhados a cada usuário. O Rodrigo, ele tem sete posts, ele tá aqui mostrando os posts que era o Rodrigo e tem os posts de sete posts de Michael também, tá? Então, é bacana a gente ver isso aqui, porque basicamente você não vai precisar mais de utilizar, como por exemplo, eu utilizava o champ para poder fazer, para olhar as minhas coisas, agora eu não vou precisar mais de usar o local host lá e ver as minhas coisas. Pelo Prisma, eu faço tudo aqui, eu olho as tabelas, vejo tudo que está sendo cadastrado e o que não está sendo cadastrado, tá? Então, bora lá, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai, eu vou abrir aqui mais uma aba do terminal, tá? Porque essa daqui vai ficar executando o nosso, a interfacezinha lá. E aqui, a gente vai rodar um yarn dev, tá? Para a gente inicializar novamente a nossa aplicação. E a gente vai começar criando o controller de posts, tá? Que é post controller, tá? Porque aqui dentro a gente vai fazer toda a lógica de criação dos posts, beleza? Eu vou começar exportando daqui de dentro uma função, uma função não, viu? É um método, vários métodos na verdade, né? Async, são métodos assíncronos, tá? E vai ser um método chamado create post, que é, a gente vai criar posts, né? Post que vai receber rack, res, perfeito. Bom, o que a gente precisa para poder criar os posts? A gente precisa dessas informações aqui. A gente precisa de um content e a gente precisa de um user id. No caso, a gente precisa de um usuário para criar esse post. Então, bora lá. A gente precisa fazer o seguinte, a gente vai pegar do body da nossa requisição, então, lá do body, a gente vai pegar o nosso content, que vai vir do nosso rec.body e dos parâmetros da nossa requisição, a gente pega o id do nosso usuário, tá? De quem vai estar criando esse post aqui. Vai vir lá do nosso rec.parms, beleza? Vou fazer um trycat aqui e dentro do trycat a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um const user, que vai receber uma await, tá? Porque a gente vai trabalhar com função assíncrona, await. E antes de a gente continuar aqui, eu vou importar aqui em cima o nosso prisma client, eu vou até copiar aqui do nosso user controller, vou copiar aqui, deixa eu fechar esse terminal que a gente não vai precisar. Vou copiar aqui, vou levar lá para o nosso post controller e vou colar aqui agora, beleza? E agora a gente vai pegar o prisma.post, post não, porque a gente vai buscar o usuário para ver se ele existe primeiro, tá? .fileunic, que é uma informação única que a gente quer buscar, né? E a gente quer buscar o id do usuário, então a gente já sabe que tem que colocar um error, entre chaves a gente coloca o id, que vai receber o number, perfeito, e o nosso id aqui dentro. Show de bola? Então se ele não encontrar o usuário, ele não pode criar o post, né? Porque se o usuário não existe, não tem como ele criar o post. Então vamos dar um retorno aqui, res.json, e aqui dentro a gente passa uma mensagem dizendo o que foi que aconteceu. Usuário inexistente. Feito isso, a gente vai fazer o próximo passo, que se caso o usuário exista, a gente vai dar um const, post, para a gente poder criar um post, né? A gente vai colocar o prisma.post.create, a gente já aprendeu que o método create é para criar uns dados, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa passar um data, né? Com as informações, e a gente precisa do content, beleza? E a gente precisa também de falar qual que é o usuário que está criando esse post, né? Se a gente for dar um ctrl espaço aqui, ele também espera o user id. E esse user id, a gente vai pegar lá de user.id, tá? Perfeito. E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode incluir mais uma informação aqui. Então a gente vai dar um include, e aqui entre chaves, a gente vai passar umas informações, que vai ser o nosso autor. E por que eu estou fazendo isso? Porque quando ele criar o usuário, e ele der a resposta do post, na verdade, quando ele criar o post, e for mostrar para a gente o post criado, ele vai trazer também os dados do usuário, beleza? Então o usuário que criou esse post, ele também vai vir ali na requisição, tá? Isso é bacana, porque se você tiver no seu front-end lá, o post criado, você quer mostrar quem criou o post lá, então vai ter o nome do cara que criou o post, a data de criação e tudo mais. Então, bacana. Agora a gente vai dar um retorno aqui, res.json, perfeito. E aqui a gente passa o post criado, tá? E aqui embaixo a gente dá um retorno no res.json, dizendo o que foi que aconteceu, né? Show de bola. E agora, vou formatar isso daqui, a gente vai vir aqui no nosso router, né? Nas nossas rotas, e a gente vai criar mais uma rota aqui, que vai ser do nosso post controller, tá? Aqui eu vou apertar CTRL D, na verdade, só uma vez, deixa eu ver se ele reconheceu aqui, tá? Reconheceu sim. Perfeito. Agora eu vou copiar isso daqui, vou colar aqui, e aqui a gente vai mudar, tá? Que agora é create posts. Aqui a gente vai mudar também a rota pra post, barra user, barra, dois pontos, id. Porque a gente precisa saber qual que é o usuário que tá criando esse post aqui, tá bom? Então tá, agora a gente vai lá pro Insomnia, e a gente vai testar isso lá pra ver se tá tudo certo, tá? Eu vou até abrir o terminal aqui pra ver se tá rodando tudo certinho, se tá rodando. Então vamos só aguardar o Insomnia abrir aqui, tá bom? Ele já tá abrindo aqui pra mim. Perfeito. O Insomnia já abriu na pasta que a gente já tinha criado aqui, ó, o Prisma V2, e eu vou criar mais uma pasta chamada de posts, né? Porque é os posts que a gente vai criar, as requisições por aqui, tá bom? E aqui dentro do post a gente vai dar um create, que vai ser o método post, que vai ter JSON, beleza? Aqui a gente vai colocar entre chaves, entre aspas, content, que é o conteúdo do nosso post, beleza? Aqui eu vou pegar uma rota só pra gente não ficar perdendo tempo digitando, e vou mudar aqui pra post, barra, user, barra, agora o usuário que a gente quer criar. No caso eu vou colocar o usuário 2, que se a gente lembrar aqui no nosso find users, o nosso usuário 2 é o Michael, tá? A gente vai criar um post com ele agora. No nosso content aqui, a gente vai dar o seguinte, meu primeiro post no blog, beleza? Vou dar um send, e ele trouxe pra gente aqui as informações, tanto da informação do post criado, que é o conteúdo, o user ID e o create at UID do post, beleza? E ele também trouxe um campinho chamado autor com os dados do usuário, tá? E esse campo ele só veio aqui porque lá no Prisma, a gente definiu que quando criar o usuário, a gente quer incluir o autor também. Então se eu remover isso daqui, e der um send lá novamente, vou até colocar aqui 2, ele não vai mais trazer os dados do usuário, vai trazer somente o post. E uma curiosidade, é porque existe uma forma da gente trazer somente um dado do post, né? Se a gente pode vir aqui e fazer o seguinte, na verdade é na parte de listagem, então já já eu mostro essa novidade pra vocês, já estou muito ansioso. Mas tudo bem, eu vou deixar esse include aqui, beleza? E agora a gente vai partir pra parte de listagem do post criado, tá? A gente vai listar todos os posts. E pra isso a gente vai criar mais um método chamado async. Na verdade o método vai chamar find all posts, tá? A gente vai listar vários posts. vai receber rec.res. Aqui a gente vai colocar um trycat também, tá? Então try, perfeito. E aqui dentro a gente vai dar um const e users, na verdade users, na verdade users não, tô louco. Posts que vai receber await prisma.posts.findmany, que são vários, né? Vários posts pra ele listar. Show de bola? Então, perfeito. Agora a gente pode dar um retorno aqui. return res.json. E aqui a gente passa todos os posts. Perfeito? Aqui embaixo a gente pode também dar um retorno no possível erro, tá bom? Então vamos pegar esse erro aqui e colocar aqui também. Perfeito? Agora aqui nas nossas rotas a gente pode duplicar essa rota aqui. Eu vou apagar isso aqui que a gente não vai precisar. Vou mudar a pasta pra posts no plural. E aqui a gente vai mudar o nome do método também, que agora vai ser file all posts, beleza? Agora a gente vai lá no Insomnia e criar uma rota pra poder fazer a listagem dos posts, tá bom? Eu vou até duplicar essa rota aqui do create. E vamos colocar file all posts. Perfeito? Aqui a gente vai apagar e vamos deixar somente posts no plural. E a gente não precisa de json. E aqui vai ser o método get. Vou dar um send aqui. E ele deu que a rota tá incorreta. Então vamos lá ver o que a gente digitou errado, tá? Provavelmente deve ser o nome aqui, ó, posts. Então vamos olhar aqui. É... aqui. Ah tá, é porque a gente deixou o método push. É método get, né? Então vamos voltar lá no Insomnia. Vamos dar um get. E agora sim ele trouxe pra gente todos os posts criados com o user ID deles, beleza? E agora tem uma curiosidade que eu não sabia. Eu tava testando essa aplicação aqui antes de gravar o vídeo pra vocês e eu percebi que aqui no nosso file man ele recebe alguns métodos. Porém, os métodos mais importantes que eu considero seria o método select. O select ele serve pra gente selecionar quais opções eu quero que apareça quando o usuário fizer a busca desses posts. Por exemplo, se eu tiver aqui na aplicação e eu quero buscar... Eu quero que na requisição só venha somente o conteúdo do post. Eu não quero nem esse ID aqui em cima e nem esse user ID. Então eu vou lá na minha aplicação e seleciono somente o dado que eu quero. Que no caso é o content, tá? E aqui eu falo que ele vai ser true. Perfeito. Eu faço isso aqui e vamos dar um send aqui na aplicação agora novamente. E olha só, ele trouxe pra gente somente o content, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse trazer somente o conteúdo do blog e o usuário que pertence a ele. Então, na teoria, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia fazer um include aqui dentro, né? E incluir o autor. Só que ele não deixa eu fazer isso aqui. Por motivos que eu tentei procurar na documentação e não entendi o porquê. Mas se eu fizer isso aqui e der um send, a aplicação dá erro. Tá vendo? Ele não encontra. Não sei porquê. Mas eu fiquei olhando bastante por que isso acontecia. Não entendi. Mas tudo bem. Infelizmente, a gente vai ter que fazer isso aí. E depois eu vejo isso aí em conta de uma forma mais bacana de fazer uma busca onde traga somente o conteúdo e o autor do conteúdo, tá? Mas, por enquanto, a gente vai deixar dessa forma assim mesmo, tá bom? Então, tá. A gente já fez isso daqui. A gente já fez a listagem de todos os posts, tá? Qual o próximo passo agora? O próximo passo agora é você se inscrever no canal, claro. Eu quero que você veja se o conteúdo que a gente está postando é realmente o conteúdo que você quer. Comenta aqui abaixo se você está gostando dessa série, se você quer um vídeo novo, se você quer um formato novo. Então, não se sinta envergonhado. Comenta nos comentários. Deixa um feedback bacana pra mim. Porque eu vou estar sempre tentando me aprimorar ainda mais pra trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Então, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça em clicar no gostei aqui embaixo e clicar no sininho das notificações, tá bom? Eu fico no aguardo pra você dar esse feedback pra mim. É muito importante, não custa nada pra você, tá bom? Valeu. Então, bora dar continuidade aqui. O que a gente precisa fazer agora? A gente já listou todos os posts. A gente já criou um post. Mas a gente pode fazer uma função de atualizar o post. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, bora lá. Aqui a gente vai dar um async, async update, post. Porque a gente quer atualizar o post, tá? Vai receber rec e res. Perfeito. E pra isso, a gente vai pegar o id do nosso post, né? Que vai vir lá do rec.parse, né? Nos parâmetros da nossa requisição. Perfeito. E aqui, a gente vai criar um trycat novamente, tá? Show de bola. Aqui dentro, a gente vai dar um const, post, que vai receber await prisma, ponto, post, ponto, file, unique. Porque a gente precisa validar se o post existe de verdade, né? Então, o where e o id, a gente vai converter ele pra number. Perfeito. Então, a gente vai dar um if. Se o post não existir, ele não pode ser alterado, né? Então, se o post não existir, a gente vai dar um retorno pro usuário, dizendo post inexistente, beleza? Mas, se o post existir, então a gente vai pegar esse post e fazer a atualização dele, tá? Então, await prisma, ponto, post, ponto, update, tá? Vamos lá, o método update. E aqui dentro, a gente espera dois carinhas. A gente espera o where, que vai receber ali, né? O id do post. E a gente tem que deixar dessa forma mesmo. E a gente recebe um data, né? O data, que são os dados atualizados, tá? Que vai ser o nosso content. Perfeito. Vou dar uma formatada no documento aqui agora. Show de bola. E aqui embaixo, a gente vai dar um res, um retorno, né? Dizendo que o post foi atualizado. Então, post atualizado. Perfeito. Agora, aqui no nosso cat, a gente vai dar um retorno pro possível erro. Show de bola. Agora, a gente precisa, nas nossas rotas, criar mais uma funcionalidade aqui de update. E pra isso, a gente vai passar um id aqui também, do post, tá? E aqui, a gente precisa mudar o método pra put. E agora, o método que a gente quer é o update post. Show de bola? Então, agora a gente vai lá pro insomnia. Aqui no insomnia, a gente vai criar... Vou até duplicar essa rota aqui de find all post. A gente vai colocar update post. Aqui, a gente vai passar um barra. E a gente vai passar o id do post que a gente quer atualizar. Então, vamos buscar todos os posts que tem aqui. Vamos atualizar o post de número 1, tá? Esse post, ele tá escrito meu primeiro blog. Então, a gente vai vir aqui em update post. Aqui, a gente precisa do método put. A gente precisa de um json. E aqui no nosso content, a gente precisa colocar entre aspas, né? Já tava esquecendo, mas perfeito. E aqui no nosso content, a gente vai fazer o seguinte. É meu primeiro post atualizado. Agora, a gente vai dar um send. E ele já deu a mensagem aqui. Content não está definido. Por quê? Não sei. Vamos verificar lá o que foi que aconteceu. Mas eu basicamente já sei o que aconteceu. É porque a gente passou aqui os parâmetros da nossa requisição, mas a gente não criou a variável que vai receber o conteúdo, né? Que é o content. Lá que vai receber do nosso rec.body, né? Então, não teria como ele atualizar. Agora sim, é possivelmente, teoricamente, tem que funcionar. Vamos dar um send. E agora sim, post atualizado. E se a gente voltar aqui no find all posts, e a gente fazer um send, ele vai vir aqui, ó. Meu primeiro post atualizado, beleza? Então, vocês viram que de forma bem simples, a gente já conseguiu fazer as três funcionalidades de criar, buscar e atualizar. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte esse vídeo, por favor. Comenta aqui abaixo qual vídeo que você quer que eu traga aqui pro canal, que eu vou trazer pra você com certeza, tá? Eu fico muito grato por você ter assistido o vídeo até aqui. E te espero no próximo vídeo. Valeu!